Eu quero começar com um vídeo maravilhoso do TSE. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Além de tudo, é brega. Ai, é brega demais. Não, é assim, é de um mau gosto, estupendo. Mas, Paulo, uma mulher negra cantando rap com a blusa escrito democracia, uma blusa branca. Mas com quem que ela tá falando? Pra quem que ela tá se dirigindo? Ela tá falando com a liberdade de expressão? É a democracia versus liberdade de expressão? Porque o negócio... E dá pra entrar na análise do mérito. E também tem a forma. Quer dizer, o TSE tem que ficar fazendo propaganda sobre liberdade de expressão não ser irrestrita no Brasil? É a censura autorizada hoje, né? É um negócio... É muito ruim mesmo, assim. Mas não é pouco ruim, não. Porque é ruim esteticamente, é ruim na forma e, obviamente, o conteúdo é o conteúdo sofrível. Porque, se você reparar, e você, Marco, que é advogado, você deve gostar também de ler as peças. E você vê que essa frase, liberdade de expressão não é liberdade de agressão, crítica, etc. Essa frase é uma frase que o Xandão costuma colocar em negrito nas suas sentenças. Então, a frase... Olha o mundo distópico que vocês estão vivendo aí. A frase que o ditador utiliza nos seus decretos, que não está na lei em lugar nenhum. Não existe esse negócio na lei dizendo que liberdade de expressão não é. Liberdade de expressão é liberdade de expressão. A frase que o ditador utiliza nos seus decretos, ela se torna objeto de uma peça de propaganda. Qualquer semelhança com a União Soviética, com a Alemanha nazista, com a China comunista, não é mera coincidência. É a mesma ideologia. Muda o formato. Cá entre nós, se você aprecia a estética, as peças de propaganda desses regimes eram, pelo menos, muito mais bem feitas, bonitas, os desenhos bacanas. E essa é muito ruim. Agora, a discussão... Qual é a frase que a menina usa, Marco? Ela usa algumas frases aqui. Liberdade de expressão, como é que é? Não é licença para espalhar mentira, ódio, golpe e desavença. Não, mas o melhor é o final. Vamos dar uma quebrada nessa frase, né? Liberdade de expressão não é licença, ou seja, você precisa da autorização do Estado, que licença é algo que o Estado desconsegue, para espalhar mentira. Aí, mentira existe mesmo. Existe verdade, existe mentira. Mas quem determina o que é verdade ou mentira nesse caso é o TSE. No caso, nem o TSE, é o Alexandre, que determina o que é verdade e o que é mentira, lembra? Esse cara instaurou um inquérito das fake news em janeiro de 2019, chamado inquérito do fim do mundo. E agora também chamado de A História Sem Fim, porque um inquérito que começou em 2019 e até agora não se transformou sequer numa peça de acusação, até porque não tem Ministério Público para fazer acusação. Então, um cara criou um inquérito das fake news e nesse inquérito, no qual eu estou incluído, só estão pessoas que não cometeram fake news. Não existe uma fake news apontada nesse inquérito. Ao contrário da imprensa, que fez fake news, da grande mídia tradicional, que fez fake news o tempo inteiro e não consta no inquérito. Mas a gente pode lembrar também que é um inquérito que trata de algo que não é crime, que não existe tipificação criminal. Então, essa é a primeira parte. Então, liberdade para espalhar mentira. O que é mentira? Mentira é o que o Alexandre determina que é mentira. Ódio. Eu odeio o STF. Não, não, deixa eu reformular. Eu odeio as pessoas que ocupam o STF agora. É duro para mim como cristão. Mas eu não odeio as pessoas deles, mas a forma como eles exercem a função. Tem a ira santa. Não esqueça, Paulo Figueiredo. Você pode odiar de alguma forma quando você está indignado, sim. É isso, é uma indignação. É uma ira indignada. Você tem que odiar o pecado. Você tem que odiar o mal. Então, eu odeio. Eu odeio. Eu odeio quando eu vejo alguém, daqui a pouco vamos falar sobre isso, que diz que transformou um poder judiciário em um poder político. Eu odeio as pessoas que usurpam as nossas liberdades. Eu odeio aqueles que mentem, aqueles que manipulam, aqueles que oprimem. Eu odeio. E eu tenho essa liberdade. Essa é uma liberdade divina. E daí ele começa. Não é licença para espalhar mentira. Não é licença para ódio. Não é licença para golpe. E aí eu volto a dizer. Eu odeio aqueles que deram golpe. Porque o que fizeram na eleição de 2020, o que vem fazendo desde 2019 com o Brasil, é efetivamente um golpe. Quando um poder, que é o poder judiciário, diz abertamente que se tornou um poder político, se vangloria disso, e dizem, nós somos os editores da sociedade, e quando alguém reclama e fala, perdeu o Mané, isso para mim é golpe. Então, golpe e a última parte. Desavença. Você não pode ter desavença. Então, olha a loucura. Olha a loucura. Um comercial que fala, democracia é conquistada, fala assim, você não tem liberdade para desavença. Os caras têm que, todos, irem para o pneu, porque isso é uma coisa que não se escreve. Porque a frase seguinte, que fala de democracia, é precedida por uma frase dizendo que você não tem liberdade de desavença. Eu acho que as pessoas que roteirizam isso, elas não se tocam do que elas estão escrevendo, que é o tal do analfabetismo funcional. O cara fala, liberdade de expressão não é liberdade de desavença. Democracia é conquistada. Conquistada por quem? Pelos conquistadores, né? Só pode ser conquistada pelos conquistadores que vão lá e tomam a democracia. E realmente, a única parte que eu concordo disso aqui é que a democracia brasileira, ela foi conquistada. Conquistada não no sentido de que nós conseguimos conquistá-la, de alcançá-la, mas no sentido que chegou um conquistador e tomou de assalto a democracia brasileira. E é esse o estado que nós vivemos nesse momento.